Pode passar o rodo É rodeio, é festa de pião Tem cerveja, viola e arrasta pé Tá bonito, tá gostoso, nunca vi tanta mulher Tá bonito, tá gostoso, nunca vi tanta mulher Pode passar o rodo e me mandar embora Eu vou continuar dançando do lado de fora Pode passar o rodo e me mandar embora Eu vou continuar dançando do lado de fora Colo nela e ela gruda em mim Dá um beijo, fica melhor assim Essa dança faz a roda girar Hoje só volto pra casa quando essa moça deixar Hoje só volto pra casa quando essa moça deixar Pode passar o rodo e me mandar embora Eu vou continuar dançando do lado de fora Pode passar o rodo e me mandar embora Eu vou continuar dançando do lado de fora Pega fogo aqui nesse bailão É rodeio, é festa de pião Tem cerveja, viola e arrasta pé Tá bonito, tá gostoso, nunca vi tanta mulher Tá bonito, tá gostoso, nunca vi tanta mulher Pode passar o rodo e me mandar embora Eu vou continuar dançando do lado de fora Pode passar o rodo e me mandar embora Eu vou continuar dançando do lado de fora Colo nela e ela gruda em mim Dá um beijo, fica melhor assim Essa dança faz a roda girar Hoje só volto pra casa quando essa moça deixar Hoje só volto pra casa quando essa moça deixar Pode passar o rodo e me mandar embora Eu vou continuar dançando do lado de fora Pode passar o rodo e me mandar embora Eu vou continuar dançando do lado de fora Pode passar o rodo e me mandar embora Eu vou continuar dançando do lado de fora Pode passar o rosto e me mandar embora Eu vou continuar dançando do lado de fora Pode passar o rosto e me mandar embora Eu vou continuar dançando do lado de fora Pode passar o rosto e me mandar embora Eu vou continuar dançando do lado de fora